A Justiça Eleitoral trabalha atualmente com cerca de 500 mil urnas eletrônicas que são utilizadas nas sessões eleitorais de todo o Brasil. Os tribunais regionais eleitorais dos 26 estados e do Distrito Federal são responsáveis pelo armazenamento e manutenção dos equipamentos. Em duas décadas de urnas eletrônicas no país, não houve nenhum indício de fraude. Mas uma das grandes dúvidas que sempre surgem nesta época de pleito é, afinal, as urnas eletrônicas são realmente seguras ou não? A urna eletrônica nunca vai ser invadida por um hacker porque ela não tem elementos de comunicação de dados como Wi-Fi ou Bluetooth ou entrada para cabo de rede. Então ela não está online, ela é um equipamento isolado. Então essa ação de hackers nunca vai existir. Ela é um equipamento seguro, ela tem lacres, inclusive, produzidos pela Casa da Moeda nos compartimentos. Porque, evidentemente, a gente precisa de um cartão de memória para fazer carga dos sistemas ali. Mas esse processo é todo verificado. Os próprios auxiliares que fazem esse trabalho nos cartórios eletrônicos de preparação e instalação do sistema nas urnas eletrônicas, eles têm muito pouco recurso no momento da carga. O processo é tão automatizado que você tem pouca interferência e interação com esse processo de carga. A gente pergunta qual é a data e a hora da urna para fazer a instalação do sistema ali e qual a sessão que ela vai ser carregada. E depois disso, um autoteste de componentes. Então não tem esse acesso que as pessoas pensam que vai ocorrer. Se for me perguntar se é possível fraudar a eleição, eu diria que não. Com todos os controles que nós temos hoje, isso não tem como. Mas há melhoria em segurança e interativa. Nos Estados Unidos, onde inclusive ocorrem as votações para a presidência neste ano, o voto também pode ser feito manualmente e até pelos correios. Inclusive, milhões de pessoas escolheram este método por conta da pandemia do coronavírus. Muitos defensores deste tipo de votação acreditam que este método de preencher a mão seja mais seguro. Mas será mesmo? Muita gente tende a achar que essa contagem pelo voto em papel é mais segura. Porque a pessoa vê a fraude e ela consegue detectar a fraude. Mas não é assim. Em 1994, que foi a última eleição que foi totalmente manual aqui no estado do Rio Grande do Sul, pelo menos, nós tivemos mais de 8 mil recursos interpostos na Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral, tendo por objetivo o escrutínio do voto em papel. Então, esse era um grande problema relacionado à fraude e a gente precisava eliminar essa interferência humana na apuração e na contagem dos papeizinhos. Então, por isso que foi pensado um modelo eletrônico de votação que minimizasse essa interferência humana, que não tivesse o mínimo contato possível da mão humana na contagem. E nada melhor do que isso, um meio eletrônico para fazer esse tipo de contagem. Aqui no Rio Grande do Sul, são quase 24 mil urnas no total, 2.800 só em Porto Alegre. A transmissão dos dados é feita com criptografia através de um canal seguro da Justiça Eleitoral. No momento que a urna encerra a votação, ela já produz o boletim de urna, que contém o resultado integral dos votos daquela sessão. Este resultado pode ser conferido também no site do Tribunal Superior Eleitoral. Muitas vezes, quando as pessoas querem o voto impresso, elas estão falando em recontagem. Mas é claro que no meio eletrônico nós não vamos fazer a recontagem porque a máquina vai contar sempre igual. Mas tu pode fazer essa comparação, que o resultado que saiu da sessão é o mesmo que chegou lá. Porque muita gente desconfia que o resultado é alterado pelo TSE depois ou pelos TREs durante a transmissão e a totalização dos resultados. E isso é um argumento que é utilizado por quem não conhece esses mecanismos, que são bastante simples e conferíveis para qualquer eleitor. Inclusive, a Justiça Eleitoral disponibiliza um aplicativo para smartphone chamado DU na mão, que é de boletim de urna, e ele captura o QR Code que está impresso ao final desses boletins de urna. Então, um eleitor que chega com o seu smartphone pode carregar o resultado de quantas sessões ele quiser dentro do seu smartphone para poder fazer essa conferência posterior no site do TSE. São feitos vários testes públicos de segurança para mostrar a eficácia das urnas eletrônicas. Alguns eventos, inclusive, são abertos ao público. No Fórum Central, em Porto Alegre, há a auditoria da votação paralela, em que são sorteadas algumas urnas na véspera da votação. No dia da eleição, essas urnas são ligadas no horário da votação e são inseridos votos aleatórios de cédulas que foram preenchidas pelos próprios partidos políticos e são sorteadas. Então, é um evento que é filmado, tem uma empresa de auditoria externa fazendo essa conferência. Então, essas cédulas são sorteadas, apresentadas para as câmeras e é digitado, então, aquele voto sorteado na unha eletrônica. A votação transcorre normalmente ao longo do dia e, ao final, é feito o encerramento e comparado, então, o resultado que a urna, o resultado eletrônico que a urna produziu com aquele das cédulas que foram sorteadas. Basicamente, é um evento para mostrar que a urna soma corretamente os votos e ele é aberto ao público. Então, quem quiser comparecer, tanto no sorteio da votação paralela que ocorre no plenário do Tribunal Regional Eleitoral, como para a demonstração dessa votação, que é no fórum esse ano, nos outros anos tinha sido na CUC, mas não mudou. Então, quem quiser comparecer, é um evento bacana para que o eleitor possa entender e se aproximar um pouco mais desse processo. E no dia 15 de novembro, lembre-se, para votar com segurança, siga as orientações da Justiça Eleitoral e, em caso de dúvidas, acesse o site da Justiça Eleitoral e acompanhe a cobertura das eleições aqui na TV Assembleia.